E aí meus irmãos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje vai ser a primeira vez levando os dogs Os dogs Para o Rio Por enquanto eu estou dando um pouquinho de trabalho Porque eles não são acostumados a andar de coleira Mas porém Está aqui Jaine Dá oi Jaine Dá oi que é para o canal É isso aí Mas vou mostrar tudo para vocês Tem que ir um pouco na frente Para eles poderem me acompanhar Minha irmãs é trançada Estou sendo difícil Eu tive que voltar Correndo Para pegar essa bonitinha aqui Porque Ela nunca tinha visto Outros cachorros Aí a gente passou ali Aí Ela ficou com medo e voltou para casa correndo Aí Essa foi toda a coleira E eu para casa correndo Eu vim buscar E eu vou passar dos cachorros Com ela no colo Então Meus amores Depois do imprevisto com a Love Ela mijou em mim Com medo dos outros cachorros Que ela já tenha visto cachorros Porém Não Diferente nem ela sendo para ela Mas Fora isso Ela está bem Está aqui E Nós já estamos quase chegando no Rio Quando chegar no Rio Eu mostro para vocês Infelizmente Eles já estão cansados E morrendo de sede Porque a gente não trouxe água Mas É isso aí Minhas meninas estão ali Mas Jack E eu estou com as pernas todas cortadas Mas é a vida Tem um cachorro aí? Eita caramba Vou ter que segurar lá Ele não falta nada Bate o pé Boa tarde Boa tarde Boa tarde Não bate o badeu Ah, agora Bate o badeu Bate Bate É bom Ficar com medo Calma Love Água Bebe Vem Ela está com medo Love Vem 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 Cachorra medrosa Cachorra medrosa Segure ela Segure ela Para ver se ele vai Você tem que segurar ela A gente Se não ela se solta Bora, Jack Que cachorro besta Bora Bora Você não joga ela na água Não Mas do ouvido dela Olha a cachorra Você está vendo Então meus irmãos Hoje é o dia seguinte Eu sentei aqui um pouco Para Para falar Para falar com vocês Como foi o passeio com os cachorros ontem E foi bem legal Na realidade Eu gostei É a primeira vez que eles saíram Do portão Da cancela para fora Eles ficaram A Love Principalmente A fêmea Ficou muito estressada Com os cachorros Ela ficou muito estressada Ela ficou com medo Eu passei com os cachorros Com ela no colo Ela ainda se mijou Mijou em mim Mas porém Fora isso Ela foi super de boa Foi meio estressante Porque eles nunca tinham saído E eles não conheciam ninguém E foi tudo novidade para eles Tudo, tudo, tudo Novidade para eles E como vocês viram No Rio Eles também não gostaram muito Mas eu acho que Não foi nem tanto Por conta do Rio Apesar que foi a primeira vez Que eles viram o Rio Mas por conta das crianças Que estavam lá Do cachorro que estava lá E as crianças ficaram Toda hora pulando na água Isso estressou muito Muito, muito Eles Depois que eu parei de gravar Eu sentei com eles Tentei Fazer carinho Deitar eles Para eles relaxarem Eles não relaxaram Eu não quis beber água No Rio Eu tive que pegar E dar a eles água Fora do Rio Mesmo que foi água do Rio Mas Teve que dar na mão Porque eles não quiseram entrar E é isso Essa foi a nossa experiência Foi maravilhosa Eu amei Na próxima vez Eu quero ir com os geados E levar eles com os geados Que eu acho que vai ser Um pouco mais fácil Mas é isso aí, gente Eu espero que vocês gostem do vídeo Se vocês quiserem Mais vídeo de primeira vez Aqui Dos cachorros Vocês podem Podem falar E é isso aí Espero que vocês estejam gostados do vídeo Se você não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aí no comentário Tudo que vocês querem saber Sobre os cachorros Como a gente cria eles E tudo Eles são Fila brasileiro Da raça Fila brasileiro Eles têm apenas Cinco meses São uma fêmea O macho Love E Jack Mas Tudo que vocês quiserem saber deles Deixa aí nos comentários Que eu gravo um vídeo Tudo, tudo, tudo Falando sobre eles Tá bom? Beijos Tchau, tchau E até o próximo vídeo